Música Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música O Rio Grande do Sul chegou ao final do ano de 2015 com menos mortes no trânsito. Os dados parciais até novembro foram disponibilizados nessa quarta-feira pelo DETRAN do Rio Grande do Sul. O destaque é a redução de acidentes com vítima fatal em 17,4% e dos óbitos em 15,2%. Antes do final de novembro, 1.379 acidentes haviam resultado em 1.565 óbitos. Em 2014, o mesmo período registrou 1.669 acidentes com mortes e 1.845 óbitos. Até 29 de dezembro desse ano, o levantamento aponta 1.697 vítimas fatais, resultantes de 1.504 acidentes em que ocorreu pelo menos um óbito. O DETRAN do Rio Grande do Sul segue a orientação da Organização Mundial da Saúde, pela qual os dados de acidentabilidade que resultarem em mortes devem ser contabilizados mediante o acompanhamento dos feridos que vieram a óbito nos hospitais até 30 dias decorridos do acidente. Por essa razão, o balanço final com dados completos do ano de 2015 serão confirmados somente no mês de fevereiro de 2016. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto